O ex-presidente da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, Diego Macedo, que também foi ex-vereador de Ipoeira, faleceu após seu carro capotar e cair em um açude de sua propriedade na noite da terça-feira, 6 de junho deste ano de 2023. Agora, depois da vinheta e depois de convidar você para participar do canal Nordeste News, clicando aqui nesse botão, vamos falar mais sobre esse triste fato. Faleceu um acidente de carro na noite da terça-feira, 6 de junho, o ex-vereador de Ipoeira, na região do Ceridó, Potiguar, e também ex-presidente da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, Diego Macedo. De acordo com a família, Diego teria perdido o controle do veículo em uma curva na fazenda Curral Queimado, às margens da RN-118, em Ipoeira. Em seguida, o carro capotou e afundou em um açude que pertence à família do ex-vereador. Populares que passavam pela RN-118 observaram um carro submerso dentro do açude e logo em seguida foi identificado que era transportado por Diego. Presos às ferragens, ele não conseguiu sair de dentro do veículo. No dia do acidente, o ex-parlamentar ainda fez uma postagem nas redes sociais, mostrando que estava na fazenda Curral Queimado, entre Ipoeira e São João do Sabugi. As buscas foram realizadas durante a noite e o corpo dele foi recolhido para a perícia no Instituto Técnico Científico de Perícia. O ex-vereador tinha 42 anos e deixou três filhas. Uma delas, Isa Macedo, que é atualmente vereadora na cidade de Ipoeira. A raiz de Diego era política. Ele era filho de dois ex-prefeitos também de Ipoeira, Cessa e Anifrâncio Macedo. Que fatalidade, né? Uma pena. Força aí aos seus familiares nesse momento difícil. E até a próxima informação. Passam.